Música A aproximação do Rafa Tem da Corona Traz para o pé esquerdo, grande É um jogador imprevisível O que ele vai fazer agora? É um jogador imprevisível O 17 anos é um clássico Neymar Neymar que vai ser de Arvapé e na treba Juve no counter Cristiano Ronaldo que um jogador que é um jogador que é um jogador que é um jogador de Hussai aqui é o Gonzalo aqui é um verdadeiro garoto aqui pressão aqui no Salso mas ele está longe de Ward-Prowse e ele está longe de Gineppo é um maravilhoso ele tem opções aqui é Lamella primeiro touch Neymar agora serrido por Macaioco aqui Neymar está fazendo um grande número Oh! 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 mas o partido o jogo do jogo é um tempo A guta de Deus, o que a sua boca está bom. O que a sua força é livre. A última passada, os 4 tais, o Ainho, o Sandeo Manil! O jogo é um pouco importante, e isso é bom para o Milan, porque o assalho... Meu Deus, o que acabou de fazer, Samu Castillejo! O que acabou de fazer... ... o que acabou de fazer... ... o que acaba de fazer... ... o que acaba de fazer... ... o que acaba de fazer... ... com o que acaba de fazer... ... com o que vem aqui... ... não é um futebol para Vinicius... ... Vinicius... ... Vinicius vem em volta... ... Com o Metzorão... ... com o que vai lá... ... com a moça do que vira... O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Estamos jogando 100% aqui e é uma coisa divertida e é uma coisa divertida O que é o que é o que é o que é? . 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 Você não pode me derrubar, eles foram trabalhos por baixo. Aqui você vai. Viver Tongan. Son now. Llega para o lado. Son, não é a missão de ir ao longo. Isso é sensacional! Goal, joga-se em volta. Superb, joga. Allora, Casimiro. Boa noite, Marcos. O que é isso? O que é Ryan Diaz? Can ele seal it here? Ele pode! É 3-1 E aí você vê o Kroos Que vai para o forward Vinicius Foul Right front O que é? O que é? Mas Luiz Pubs it on for Richarlison Who's one and one with Cahill He's driving forward Richarlison O que é? Ele está jogando completamente Mas eu não acredito que ele... Renato Sanchez Sanchez Quem se amuse de Maxwell Cornel Ele... Que bom é isso? Que bom é isso? É o seu bom chão É o seu esquerdo chão O seu esquerdo chão A primeira de Jan Oblag O que vem se marcha agora no jogo individual De João Félix O que é? 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 É normal É um bom chão Mas eles estão de volta onde eles começaram É muito difícil Para fazer o caminho contra esta equipe Mas eles estão pegando a cruz E agora Trepi Talvez poderia ter melhor Para dois jogadores no meio Foi um bom jogo A última jornada que vai ter esse 4-0 para o Shakiri, no Alias Estadio, de Cristiano Ronaldo. Masimovic, eu deveria dizer. A boa sorte de Mendy. E no final, Casemiro. Masimovic, o casemiro vem no top. E aí é o Carlos Casemiro. O homem invisível que faz isso novamente. Ainda o Messi, e ainda... E ele envia para o Suárez. Oh, que salva de Diego López. Ele só mantinha sua equipe. A Juve, que agora se pode tocar em campo próprio, mas agora sim que é intrascendente esta posição, aunque agora o envio para... A Juve, o setor de Mendes. A Juve, o setor da Juve, o setor de Mendes. A Juve, o setor da Juve! A variado pode ser que descubra uma solução nos próximos minutos em dentro do intervalo, que vai ficar Tomori, que vai jogar.